Maravilha, nós vamos aqui em Lucas, no capítulo 1, diz, Aconteceu que ao apertarem a Jesus, as multidões o apertavam, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia, o mar de Tiberias. E viu dois barcos, olhando dali, viu dois barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes para o dia seguinte, entrando em um dos barcos, olha que cara de pau, não conhecia ninguém. E os pescadores mesmo já tinham saído dos barcos e estavam lavando as redes. E esse cara de pau eterno, esse cara de pau divino, é o mesmo que não pediu licença a Paulo para pular de dois pés no peito dele. É esse que entra no barco, soberanamente, sem perguntar nada a ninguém. Quando Pedro, Tiago, João, Zé Bedeu olharam na direção dos barcos deles, dois barcos, num deles tinha um cara lá, em pé, um homem jovem, forte, de 30 anos, em pé, dentro do barco, sem ter feito nenhuma consulta prévia. Lá estavam eles. E Jesus entrando num dos barcos deles, que era o de Pedro, escolheu logo o barco de Pedro, de Simão. Pediu-lhe, ele só pede agora, depois que já entrou, já está lá dentro, aí é que ele fala com o dono. Pediu-lhe. Pediu-lhe o quê? Que o afastasse um pouco da praia. Dá para você afastar esse barco um pouco da praia para mim, por favor? Afastar o seu barco da praia para mim, por favor? Ai, meu Deus! Que cara de pau deliciosa! Só cabe em Deus ou então no mal educado, que você faria sair dali segurando pelo traseiro. Mas esse aqui não. pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E Pedro sentiu que tinha não uma cara de pau, mas que havia ali uma cara divina. Tomando essa providência de uma maneira soberana, livre. Pedro, você podia, por favor, afastar o seu barco para mim da praia? Só um pouquinho? E, assentando-se, assentando-se, transformou o barco do cara do nada num púlpito aquático, porque a multidão queria agarrá-lo. Aí ele entrou num barco para criar um distanciamento social necessário, para poder pregar em paz. ele entra no barco de Pedro. E aí, assentando-se, ensinava do barco, as multidões criou um afastamento, de modo que ninguém podia mais ficar agarrando-o, mas ele seria absolutamente ouvido. E, para ele, o que interessava não era ser agarrado. O que, para ele, interessava era ser ouvido. De modo que ele estava muito mais interessado numa mídia que o fizesse ser escutado, do que na possibilidade de que a mídia fosse de uma presencialidade que impedisse a palavra de fluir, porque ele vinha sendo tão agarrado que ele já não conseguia mais pregar. Então, aqui ele decide. Eu priorizo a palavra. Eu não priorizo os toques e os agarros e as presencialidades palpáveis. Se, sem presencialidade, puderem me ouvir, é o que eu quero. Porque, com presencialidade tátil, onde eu não posso ser ouvido, eu não quero. Então, ele se afastou. E, dali, ensinava as multidões de dentro do barco. Quando acabou de falar, porque Jesus nunca falava para sempre, tinha hora para terminar. Quando acabou de falar, o que ele queria dizer, o que ele, naquela manhã, naquele dia, tinha determinado falar, tinha começo, meio e conclusão. Quando acabou de falar, disse a Simão, o dono do barco, afasta-te, vamos bem ao largo, bem no meio do lago, disse ele a Simão. E lança as redes para pescar outra vez. Então, Pedro, Simão Pedro, respondeu-lhe, mestre, já estava chamando de mestre, porque tinha visto que o cara ensinava, e ensinava com uma fluência pervasivamente penetrante, constrangedoramente arrazoante, carregada de uma racionalidade atordoante, de modo que não dava para chamá-lo mais de outra coisa que não fosse mestre, mestre. Então, diz ele aqui, mestre, havendo eu e os meus amigos, sócios, trabalhado toda noite pescando, e nós conhecemos esse lago, nada apanhamos, mas, já que tu estás pedindo, já que tu estás dizendo, entendendo, solicitando, sobre esta tua palavra, que eu acabei de ouvir, eu acabei de te ouvir falando, e o que tu falaste é chocante. Então, com base na autoridade com a qual tu falaste, tu te comportaste, tu fizeste tudo, tu deves saber o que tu estás dizendo agora também, porque tu sabias o que tu estavas dizendo antes, enquanto tu estavas falando, com base nessa palavra, no conjunto de todo esse arrasoado esmagador que me constrangeu e me convenceu, eu vou fazer o que tu estás pedindo, só por causa disso, só porque a tua palavra faz sentido, só porque tu faz sentido, eu vou fazer o que tu estás me pedindo. e já é uma resposta extraordinária, sobre a tua palavra, lançarei as redes, sobre a tua palavra, lançarei as redes, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Quantas centenas de vezes na vida, eu não fiz a mesma coisa, dizendo a ele, sobre a tua palavra, eu vou fazer o que tu estás me dizendo que deve ser feito. Porque eu fiquei impressionado, no meu caso, porque eu criei na tua palavra, criei. Então não me resta outra alternativa, a não ser obedecê-la, a não ser lançar as redes, a não ser fazer o que tu dizes, por causa da autoridade, por causa da autoridade de como falaste, e por causa do arrasoado e imbatível do que tu disseste, com base no conjunto do que tu és e do que tu falas, e eu só te conheci agora, mas já é o bastante, eu nunca vi nada igual, eu vou aceitar, vou para o meio do lago e vou jogar as redes que eu já tinha recolhido, já tinha lavado, já tinha guardado, vou lançar as redes outra vez, o que é um trabalho enorme, só quem pesca com tarrafa, com rede grande, de arrastão, sabe a dificuldade enorme de depois de ter limpado uma rede toda, outra vez, levá-la para jogá-la a um lugar onde você tinha passado a noite inteira pescando e conhecia o ofício e não tinha pegado nada, literalmente, aquela história, o mar não está para peixe, o mar não está para peixe, que é um provérbio que pode ser tirado exatamente aqui de Pedro, mestre, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, é como na pandemia, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou tentar, eu vou fazer, agora, aí ele fez, e quando acabou de falar essas coisas e dizer isto a Jesus, foi, e isto fazendo, e isto fazendo, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, o cara passou a noite inteira com os amigos todos em dois barcos, não conseguiu pegar nada, agora, depois de dizer, eu farei e lançarei sobre a tua palavra, quer dizer, ele já não está mais jogando as redes ao mar, ele está jogando a rede sobre a palavra, não era mais no lugar onde ele tinha jogado a rede, não tinha apanhado nada, ele estranha e rapidamente decidiu jogar as redes sobre a palavra, a palavra tinha tomado o lugar do mar inteiro, a palavra tinha tomado o lugar do mercado todo, a palavra tinha tomado o lugar da realidade e da conjuntura comercial, que era o que o mar significava para Pedro, no apanhar de peixes, era uma indústria pesqueira, porque ele estava ali para produzir em série, para pescar em série, para vender tudo para Mateus, que era o coletor de impostos, eram inimigos, trabalhavam do lado diferente do processo econômico, Mateus cobrando impostos e o peixe que Pedro ia pegar, ele ia ter que entregar a Mateus e Mateus iria pagar a Pedro com charque, porque o peixe fresco iria para Jerusalém, para as aristocracias de Jerusalém e para os ricos da Galiléia, o pescador não comia o peixe que pegava e ninguém que com ele trabalhava ele tinha que trocar na coletoria que estava ali do lado de modo que o coletor via a pescaria e quando o cara pescava ele já ia lá pode trazer para mim e pega lá o teu charque tantos quilos se fosse como fosse o peso atribuído essa era a história que iria vigir entre eles imediatamente então fazendo Pedro isto apanharam grande quantidade de peixes grande 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 e rompiam se lhes as redes que não aguentavam era uma fartura súbita para quem tinha pescado a noite inteira sem apanhar nada de repente ele não tinha onde botar peixe os peixes se suicidaram na rede correram com avidez cada peixe chamando outro peixe para dentro da rede de Pedro é interessante como quando a gente faz as coisas crendo na palavra com essa esperança na palavra e transformando a palavra no negócio em si como há uma atratividade que começa a surgir quando a mente se dispõe a deixar o paradigma velho da noite de insucesso e de frustração e trocá-lo pelo novo paradigma ou pela nova matrix desse que fala e enquanto fala cobre o mundo com os significados da sua palavra de tal modo que Pedro olha para o mar de modo que Pedro olha para o mar e agora só vê a esperança da palavra que ele tinha acabado de ouvir aí muda tudo quando a nossa matrix mental é transformada muda tudo não podiam mais puxar as redes tamanha era a quantidade de peixe as redes que eles tinham acabado de lavar e todo dia consertavam estavam se rasgando então fizeram então fizeram sinais aos companheiros do outro bar porque ele estava sozinho Pedro grita vem socorro 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 aí o pessoal vai que vai remando a toda velocidade e chegaram lá e viram o que tinha acontecido e foram ajudá-los porque era demais era mais do que eles conseguiam conter e encheram ambos os barcos não tinha mais nem lugar para gente dentro do barco porque eles encheram o barco de peixes a tal ponto de que o calado do barco afundou a água começou a entrar diz aqui o texto eles estavam começando a ir a pique afundando os dois barcos não dava é uma coisa extraordinária o que acontece aqui com eles eles estavam a ponto de ir a pique vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus não esperou nem os amigos se afastarem de ninguém os dois barcos afundando o cara estava em pé em cima de peixe estava em pé em cima de pedaços de pau que faziam dois três bancos para quatro pessoas se assentarem no máximo era ali que ele estava e Jesus com peixes até o joelho e Pedro se prostra bota a cara no peixe meu Deus porque se os dois barcos estavam indo a pique é porque o calado do barco não aguentou o peixe e a peixe até o nível de flutuabilidade máxima do barco e Pedro se joga de joelho com a cara na baba do peixe só quem entende de pescaria que sabe o significado disso aqui Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor retira-te de mim vai embora de mim por favor vai embora por favor vai embora de joelhos com a cara no peixe dizendo por favor vai embora retira-te de mim por favor sai daqui porque eu sou pecador eu não mereço ele pensava ainda com as categorias de mérito ele olhava para si próprio e dizia eu não mereço minha boca é cheia de palavrão de maldição de raiva de amargura eu sou um cara frustrado zangado eu sou um sujeito fusilânime impetuoso às vezes eu pareço flutuar de um polo ao outro com uma rapidez extraordinária eu vou dar gargalhada à raiva conforme a existência me ensinou a reagir e eu tenho muita gente que não gosta de mim aqui por causa desse meu jeito por causa desse meu jeito eu machuco as pessoas eu machuco as pessoas então eu não tenho mérito nenhum para ser escolhido para esse milagre porque o que eu assisti aqui não foi uma pescaria eu assisti um milagre uma extravagância divina uma extravagância da natureza ele não conhecia a piracema que é da minha terra no norte mas foi quase uma piracema que ele experimentou os peixes se jogando para dentro da rede para dentro dos barcos eles indo a pique para ele que conhecia o fenômeno era um milagre era como um médico abrir a barriga de alguém para operar o indivíduo e está tudo curado era como um neurocirurgião cortar o crânio a calota craniana de alguém para fazer uma intervenção microscópica perigosíssima chegar lá e colocar os aparatos de visibilização eletrônica e constatar que não há mais necessidade que o coágulo se dissolveu que o fluxo sanguíneo está normalizado inexplicavelmente e ter que fechar a calota craniana sem ter explicação a dar exceto que o que estava constatado desapareceu evaporou era um milagre era como as bodas encanadas a galiléia transformar água em vinho era como multiplicar pães era um milagre ele sabia ele sabia era como sair da fábrica da Mercedes com todos os lugares onde os carros são fabricados vazios e os robôs parados e de repente ele olhar e ver uma linha inteira de carros sofisticados prontos era um milagre é como o padeiro chegar de manhã cedo na padaria para iniciar o fabrico do pão às três e meia da manhã abrir a porta entrar e chegar lá e está tudo lotado de pão quente para todos os lados fresco e saboroso era um milagre ele sabia o que era um milagre no âmbito das coisas que lhe concerniam vendo isto Simão prostrou-se com a cara nos peixes dizendo Senhor retira-te de mim porque eu sou pecador eu não mereço ele ainda iria aprender a dizer que era preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus por enquanto aqui ele ainda é um judeu pobre sem instrução que vivia na Galiléia que ia à sinagoga de vez em quando tinha feito bar mitzvah sabia as tradições judaicas ouvia ainda na porta da sinagoga o que o rabino gritava lá dentro dava para ouvir na casa dele a distância não era mais do que de uns 40 metros 50 ele ouvia sabia sabia que ele era pecador também de acordo com os padrões do rabinato de acordo com os padrões da sinagoga da religião ele era um pecador e ele sabia de acordo com o ensino da sinagoga ele era um pecador de acordo com a teologia ele não podia ser visitado por Deus ele não merecia como para você que está vindo da religião tem a mesma dificuldade de crer na graça de crer no exagero da bondade divina para com você sem barganha sem mérito sem coisa alguma a ser trocada retira-te de mim porque eu não mereço eu sou um pecador porque a vista da pesca que ele entendia de pesca a vista do que tinha acontecido a vista do que fizeram admiração admiração a perplexidade se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros todo mundo chocado não era um pouquinho chocado não era perplexos diante do sublime do inusitado do paranormal do sobrenatural do inexplicável do absolutamente chocante e indizível assim estava tanto ele quanto estavam seus companheiros Tiago e João filhos de Zebedeu que vieram a se tornar apóstolos de Jesus a partir desse dia dessa hora dessa pesca nunca mais foram a lugar nenhum embora Pedro tenha dito afasta-te de mim quando ele disse afasta-te de mim ele nunca ficou mais perto de Jesus era aquela sensação ambivalente que eu não te mereço empurrando e agarrando para cima de ti para sempre vai vai embora por favor retira-te de mim ele sabia que ele não merecia ao mesmo tempo ele sabia que não ia largar nunca mais eu não mereço mas não largo eu não mereço mas não largo eu não mereço mas não largo eu não mereço mas não te largo eu não mereço mas não te largo eu não mereço mas eu não te largo eu não mereço mas eu não te largo e assim Jesus disse a Simão a Pedro Pedro não tenhas medo não temas milagres não temas o inusitado e não temas achando que a presença da luz sublime no meio de ti vai te destruir porque tu não mereces não tenhas medo é favor e merecido é sem barganhos é escolha minha fui eu que te escolhi não foste tu que me escolheste a mim fui eu que te designei te escolhi livremente para que tu te tornes um pescador de homens Pedro sem medo nenhum Pedro sem medo sem medo nenhum jamais daqui para frente sou eu contigo de graça porque doravante daqui para frente tu não vais mais pescar as tilápias do mar da galiléia daqui para frente eu estou mudando o destino da tua vida eu entrei nesse barco para mudar o destino da tua vida tu ainda vais andar de barco tu ainda vais pescar a pesca do ócio a pesca do lazer tu ainda vais mas nunca mais a tua vida o teu cotidiano vai ser nesse barco eu estou te transformando o teu negócio agora vai ser gente tu vais pescar homens e mulheres na terra inteira gente que não sabe de mim gente que estava tão sem sentido na vida como os peixes que nadavam de um lado para o outro nesse mar agora tu vais puxá-los e trazê-los para o significado da vida é isso que vai acontecer contigo a tua vida está sendo alterada definitivamente então eles arrastando os barcos para a praia deixaram tudo os barcos e o texto de Mateus 4 de Marcos 1 nos diz que deixando as redes os barcos e o seu pai e a indústria pesqueira e todo mundo eles seguiram a Jesus e foram adiante no texto de Mateus logo a seguir eles encontram Levi Mateus o publicano que já não faz mais a troca de peixe fresco por charque ao contrário Jesus olha para ele e diz a tu também vem vem comigo e Mateus estava ali tinha acabado de ver aquilo tinha ouvido outras coisas sobre Jesus uma coisa extraordinária tomou conta dele ele não sabia nem explicar foi uma compulsão irracional ele largou tudo ele era o homem mais rico dentre os publicanos de toda a região de Israel na Galiléia largou tudo e foi seguiu a Jesus e acabou a história perversa de trocar peixe fresco por charque na vida de Mateus também chamado de Levi como na vida de Pedro nunca mais nada foi igual nunca mais nada foi o mesmo mas o sentimento é esse retira-te de mim porque eu sou pecador é isso que acontece no coração do indivíduo que realmente encontra com Jesus realmente realmente tem gente que vê a pesca e diz ah eu quero ficar do lado de Jesus porque ele traz prosperidade aí vai seguir um coach da prosperidade que vai ensinar você a ficar rico a como atrair peixes no mar da Galiléia e tem gente que ensina até a fazer esse nome de Jesus se você quiser crer no método no método de atrair peixes e aí é tudo artificial é tudo artificial é pesca digital e o peixe que vem também não tem cheiro de peixe não tem cara de peixe não tem nada é só miragem com tendência a acabar no máximo em algum tempo tem gente que vem porque fica impressionado gostaria de ter a sensação de ir a pique de não saber onde botar tanto dinheiro de não saber onde enfiar tanta grana aí diz eu quero Jesus também tem gente que vai porque o colega disse olha eu ganhei uma grana vem aqui que tem pra você também aí o cara vai no culto da prosperidade a gente vai onde é que é pra gente ir eu quero Jesus por causa dos peixes eu quero Jesus por causa do dinheiro eu quero Jesus por causa da prosperidade é uma coisa tão fácil de acontecer que é quase impossível essa reação de Pedro que ao invés de dizer oba vou ficar amigo desse cara vou convidá-lo vou parar de pescar vou convidá-lo pra uma vez por semana usar meu barco pra pregar pra esse povo que fica na praia e depois disso vou dizer vamos dar uma saidinha pra pescar porque a gente não leva nem meia hora e os peixes pulam pra dentro das redes ou do barco oba vou dar uma força pra ele vou me tornar um obreiro desse trabalho porque eu vou prosperar ao final é isso é que é natural as pessoas fazerem a maioria faz assim você faz assim muita gente fez assim seu pai sua mãe fez assim oba onde Jesus está pode haver prosperidade logo irei ele multiplica pães ele isso ele aquilo olha ele olha ele olha ele ele faz mas Pedro nem por um segundo pensou como você pensa nem por um segundo ele disse esse é o meu coach que vai me fazer prosperar eu vou tirar onda sobre Mateus eu vou pescar mais peixe fresco do que ele tem shark pra trocar comigo essa será a benção do senhor na minha vida os meus inimigos serão humilhados quando eles virem a prosperidade que Jesus me deu conta isso pra mim se não é assim que você é o difícil é encontrar um cara como Pedro que não percebe mas nem peixe ele ele entendeu ele entendeu que o negócio ali não era a prosperidade da piscosidade miraculosa que ele tinha estabelecido não não eram os barcos estarem indo a pique de tanto peixe que pegaram como nunca antes jamais não podiam nem imaginar não o milagre era quem estava no barco era quem tinha falado era o que ele tinha ouvido era a naturalidade desse amor foi isso que ele percebeu ele não viu o peixe ele só se jogou com o cara nos peixes você sabe o que é pular de cara numa montanha de peixes melados foi o que Pedro fez e aí ele disse retira-te de mim porque eu sou um pecador ele ainda não tinha entendido que era porque ele era um pecador que ele estava sendo alcançado pela graça que a favor ele merecia ele não tinha entendido mas ele tinha entendido que quem estava ali era santo estava ali por um desígnio incompreensível a ponto de Pedro dizer fica livre para se retirar porque eu não mereço a tua presença retira-te de mim de fato é imperativo o que ele diz retira-te de mim porque eu sou um pecador e Jesus entendeu o que ele estava dizendo é claro o que ele estava dizendo é pelo amor de Deus nunca mais me deixa apesar de eu ser um pecador pelo amor de Deus nunca mais me deixa apesar de eu ser um pecador e Jesus disse Pedro não tenhas medo da minha presença não tenhas medo da minha graça não tenhas medo da incompreensibilidade do meu favor da minha misericórdia não te assustes com a minha bondade tu vais ver a minha bondade na terra dos viventes milhares de vezes e tu vais me adorar e tu vais me compreender tu vais me discernir vai chegar um dia que tu vais saber pela fé com certeza quem eu sou hoje eu sou apenas um mestre com poderes vai chegar o dia que tu vais esquecer o mestre e os poderes tu vais conhecer o senhor e tu vais saber quem é esse que está diante de ti mas não temas nunca mais tenhas medo de mim e nem do que eu faço na terra apesar de ti e é verdade que tu não tens mérito e é mais verdade ainda que não tem nada a ver com mérito é tudo favor e merecido é tudo graça Pedro aí então ele larga tudo e diz pra onde é que é pra onde é que a gente vai me mostra o caminho que eu vou não olha mais nem pra trás não se despede de coisa alguma ele apenas diz me diz o caminho que é por aí que eu vou é atrás de ti que eu estou seguindo Jesus é atrás de ti que estou indo e que estamos indo e eu te peço que hoje e agora muitos 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 tomem a mesma decisão a mesma decisão e não olhem nunca mais pra trás e não achem que precisam de ajuda adicional de nenhum outro mestre que não sejas tu tu disseste que tu és o único mestre tu és o único guru tu és o único coach da vida por favor não deixa que nós troquemos a pesca miraculosa pelas pescas dardilosas pelas pescas inventadas que alimentam um tempo dois tempos e metade de um tempo e depois desaparecem e deixam a grande maioria com fome e frustrados que o teu espírito faça a tua palavra ser ouvida onde ela precisa e ser compreendida onde ela deve ser e quem tem ouvidos para ouvir ouça é o que eu digo em nome de Jesus amém amém e amém amém